É lamentável, porque a gente tem que ir com essas pessoas aqui e agora, depois que passou, a gente tem que conhecer agora, dizer para a pessoa tal, tal, tal. Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, eu não sei ao certo quem teve a ideia inicial, mas foi uma ideia genial, quem abraçou, quem está junto. E é isso, gente, lembrando que quando você faz um trabalho para alguém, quando você doa de si para alguém, você está doando até para muita gente que você não imagina. Então o retorno é verdadeiro, é necessário e vocês vão ver que vocês vão ter esse retorno. Porque a universidade, tudo que a gente manda para eles, vocês estão dando só o que é bom, estão dando o tempo de vocês, o trabalho de vocês, a gratidão, o amor. Porque assim, você estar aqui fazendo tudo isso, é preciso ter uma entrega, é preciso ter essa vontade de fazer a coisa. Não estão aqui afossados, não estão aqui porque eu tenho que estar aí, se não. Então tem pessoas que estão com boa vontade. Tudo que a gente faz com boa vontade, ele flui, ele floresce. Assim como os de noção. Muito obrigada, David. Eu quero chamar aqui as nossas secretárias, que são as pessoas que estão representando, responsáveis por esse projeto. Eu quero chamar a nossa secretária municipal de assistência e desenvolvimento social do município, Kiara Braga. Quero chamar a secretária adjunta da nossa secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, Maiara. Quero chamar a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Dama Elisa Torres. Então, essas são as secretarias que encabeçam o projeto Construando Pilar.